Salve galera do canal, e aí tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo tranquilo, eu espero que com vocês também. Vídeo novo no canal subindo pra vocês aí, e nesse vídeo de hoje, como o título já está informando, eu tô querendo transformar a nossa, a minha SX, né, em uma edição especial da Mitsubishi, no caso, o que muito vocês veem aí, né, que é a questão do Lancer Halley Art, né. Pra quem não sabe, existe esse carro que é o Lancer Halley Art, é como se fosse um Lancer Coupé, né, digamos assim, tá, basicamente falando. E ele vem com várias especificidades em relação ao Lancer convencional, né, que a gente tem por aí, tá certo? Então eu queria transformar esse SX em um, fazer uma versão especial dele, pra quem não sabe, tem algumas versões do SX, tá, Basta você pesquisar na internet, vocês vão ver, certo? É uma versão que é mais pra quem vai prestar a edição, tem uma versão que é de 40 anos de aniversário da Mitsubishi, né. Temos também o SX, que é o 4WD, né, o AWD na verdade, que é o completão, que é esse daqui que vocês estão vendo, que é com teto panorâmico, é o completo de tudo, que é 4x4, enfim, tá. E nós temos também, e aí nós temos o Lancer, né, com as suas versões também, tem a versão do Lancer Halley Art, que é muito raro de se encontrar, não é fácil de se encontrar, tá, principalmente nas regiões aqui próximo à Bahia, tá certo? Então eu decidi transformar esse carro numa versão, né, vamos ver até quanto eu vou conseguir mexer nele pra ficar nessa questão do Halley Art, tá? A princípio serão a questão dos emblemas, né, que eu vou estar mostrando a vocês, e mais pra frente a gente vai ver outras situações também pra deixar ele próximo ou parecido, tá bom? Então, de antemão, já vou pedir a vocês o like no vídeo, favorita, compartilha, divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal. Conto com a colaboração de vocês aí, não se esquece, galera, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? Aqui eu posto vídeo de iSoft, de moto, de carro, no caso agora a CX está fazendo transformação nele, colocando vários acessórios, tem vários vídeos no canal aí, cada acessório que eu coloco eu faço um vídeo diferente, tá? Então eu espero que vocês estejam acompanhando aí, dando sempre o like, comenta também o que você achou disso aqui que eu estou fazendo no vídeo hoje, eu vou apenas mostrar pra vocês e eu quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso aí, tá? A depender do que vocês me disserem, o que eu for vendo, analisando, eu vou fazendo e a gente vai ficando, vamos tentar deixar esse carro aí uma versão, pelo menos de estética, né? Não questão de motor nem nada, pelo menos por enquanto não, tá? Do Lancer Rally Art, né? Uma divisão, outra divisão Rally Art aí, né? Da Mitsubishi, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês curtam isso aí e vou pedir mais um fortalecimento, só mais um, galera. Na descrição do vídeo aqui eu vou estar deixando minha chave Pix, quem puder fazer uma doação pro canal, galera, seja de qual quantia vocês puderem doar, tá? Seja 10 centavos, 50 centavos, 1 real, 2 reais, 3 reais, o que vocês puderem estar doando aí, eu já agradeço desde já, tá bom? Essa doação aí, tá? Pra ajudar a estar comprando mais equipamentos, mais acessórios, e estar trazendo mais conteúdos, principalmente pra vocês aí que estão assistindo, tá bom? Ó, a princípio, rapidamente aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa, eu já fiz algumas modificações nele, tá? Na parte de dentro eu fiz várias modificações, certo? Tem vídeo aí no canal de cada acessório que eu coloquei, mas brevemente aqui por fora eu vou mostrar pra vocês, ó, fiz essa modificação aqui, modificação entre aspas, né? Eu apliquei esse, essa película aqui, né? Eu plotei essa frente, pra quem não sabe, essa frente do carro é toda branca, toda branca não, essa parte aqui é branca, até o adesivo não foi tão bem colado, mas você deve ver aí, ó, o branquinho ali, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, pronto. Então essa faixa toda aqui é branca, tá? Essa faixa toda aqui inteira é branca, onde fica a placa. Eu plotei de preto, muita gente faz isso, tanto no Rally, ou, desculpe, tanto no SX, como nos Lancers, enfim, em vários carros aí da Mitsubishi que tem esse detalhe assim, o pessoal costuma fazer isso, pra fechar essa boca aqui, né? Tem uns até que fecham ali embaixo, pra aparecer mais o Lancer, que o Lancer vai até lá embaixo, né? Enfim, tá? Essa foi uma modificação que eu fiz, uma das primeiras que eu fiz, tá? Coloquei também isofilme, né? Na película, ó, isofilme nos vidros do carro, fechei tudo aí, tá? Tá todo bloqueado, esse aqui não pode, não é permitido a frente, tá? Coloquei aqui capa de pinça, de freio, coloquei a calotinha vermelha, pra combinar, tá? Tô pensando em pintar essa roda na cor cinza setinado, algo nessa perspectiva aí eu tô pensando em fazer, tá? Se eu fizer, depois eu vou comprar outra calotinha obviamente, tá? Aí eu tô pensando nisso, ou futuramente trocar as rodas, colocar a roda do próprio Lancer, né? Que tem aquela roda diferente, um design diferente dessa aí, mas isso aí eu não sei se eu vou fazer não, vai depender de muitas situações, tá? Coloquei nas quatro rodas, tá galera? Não precisa mostrar as quatro, que é tudo a mesma coisa, tá? Só basta a frente e o fundo, que é a mesma coisa, beleza? Então pronto, esteticamente a parte de dentro, tem vídeo no canal aí, basta voltar os vídeos aí que vocês vão ver tudo que eu fiz na parte aqui de dentro do carro, eu coloquei vários acessórioszinhos, tá galera? De enfeite mesmo, tá? Firulazinhas, tá? Que ficou legal me ouvir, tá? Agora vamos diretamente ao assunto do vídeo, que são os emblemas Rally Art que eu vou colocar pelo carro, né? Vamos lá? Vou tá abrindo aqui pra vocês pra não tá demorando muito, tá bom? Olha que beleza, galera? Aqui tem um dos equipamentos que eu comprei, tá galera? De acessórios aqui, aqui tem espátula, tem forca-gato, tem presilhas, aqui é pra limpar, quem quiser vídeo sobre isso aqui, galera, eu faço também, basta deixar o comentário, tá? Temos a bolsa da Mitsubishi, que eu não fiz vídeo sobre ela ainda, eu vou fazer, tá? Sobre ela o vídeo, aqui é só um acessório que eu comprei uma fita com essa espécie de borrachinha, né? Pra poder dar barulho, tá? Tem ferramentas ali da GEDOR e Red, quem quiser também eu faço vídeo sobre isso, tá? Enfim, vamos diretamente ao assunto aqui pra não demorar muito mais, tá bom? Bom, aqui galera, vamos lá. Começando aqui, comprei todas essas plaquetas relacionadas ao Rally Art. Claro que os carros originais, né? O Rally Art, até onde eu sei, ele não vem essas plaquetas aqui, mas como eu vou transformar, vem essa aqui, tá? Que vende até o original, que é do para-choque dianteiro, tá? Vende esse aqui, que é o emblema vazado, tá? Que fica na tampa do porta-malas, do Rally Art, certo? Basicamente é isso aqui, galera, tá? É basicamente, certo? Mas eu comprei isso aqui pra deixar mais enfeitado. Não sei se vocês vão achar que é muita firula, que vai ficar feio ou vai ficar legal. Bom, eu vou de parte em parte mostrando a vocês agora. O que é que eu vou fazer com cada um desses aqui? Eu vou estar mostrando a vocês agora, tá? O emblema aqui, esse emblema é até pesadinho, tá, galera? Eu comprei, não é original, certo isso aqui, tá? Mas é muito bem acabado o material, não tem rebarbas, aparentemente, né? E tá aqui. Você vê que todos têm o mesmo emblema, né, galera? A questão do vermelho com amarelo, tá? Vermelho com amarelo, vermelho com amarelo, vermelho com amarelo. Aqui não ficou tão vermelho, mas é quase um vermelho escuro e um amarelo mais escuro. Mas não tem problema nisso, não, tá? Bom, esse emblema aqui, galera, eu tô querendo colocar justamente aqui, ó. Eu tô querendo tirar esse adesivo aqui, que é o original do carro, da AWD, que diz que é o AWD. Que eu acho meio feio ele, não combina, sei lá. E tô querendo colocar esse nome, Halley Art. Vou tentar segurar aqui o carro pra não fechar. Pera aí, calma aí. Tentar fazer um jeito pra não fechar. E colocar aqui, ó, o emblema Halley Art aqui. Agora o emblema Halley Art, ele é reto. E essa tampa aqui é um pouco curva, então vai dificultar um pouquinho. Ou eu vou ter que entortar um pouquinho esse nome Halley Art, ou eu vou ter que colocar aqui embaixo, ó. Nessa parte de baixo aqui da tampa. O que é que vocês acham? Vai ficar feio? Ali nós temos o ASX e aqui nós temos o Halley Art. Talvez eu coloque aqui pra me dar menos trabalho, tá? Se eu colocar aqui, ó, ele pega direitinho e não precisa, digamos assim, entortar ele, tá? Ele vai pegar bem certinho aqui, ó. E vai ficar assim. Aí você não fala, Bruce, mas e esse nome AWD aqui? Bom, esse nome AWD eu tô querendo trocar, tá? E colocar esse aqui que eu comprei, ó, galera. Original da Toyota, certo? Que é o da RAV4. Não lembro o ano dela exatamente, mas eu consegui achar esse aqui. É muito difícil de achar esse adesivo, esse emblema aqui, né? E eu tô pensando em colocar esse emblema aqui, ó. Tirar o AWD, que é desse formato aqui de adesivo, né? E colocar o emblema nesse formato. Ele brilha, galera, igual de cá, porque tá no plástico, eu não tirei ainda, tá? Mas brilha igual. É porque ele tá com a fita aqui ainda na frente, tá? Mas ele vai ficar basicamente... Eu pensei em botar até aqui, mas fica muita informação pra um lado só. Então eu pensei em colocar no lugar desse adesivo aqui, colocar o 4WD. Porque, pra quem não sabe, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. O botão de acionamento do carro aqui, galera, ó. Aqui dentro, ó, é o 4WD. Tão vendo aí? 4WD, tá? Tem até um acessório que eu coloquei aqui, que é essa capinha aqui de aço escovado, certo? Basta ver no canal, tem um vídeo completo disso aí, certo? Então eu tô querendo botar o 4WD aqui também. Fica um AWD aqui, eu não acho muito bonito, tá? Eu queria colocar assim. Então vai ficar o ASX aqui, o 4WD aqui. No lugar disso aqui. E vai ficar aqui embaixo o Lancer, né? O Lancer. Ou, deixa eu colocar aqui dentro pra vocês verem aqui, ó. Vamos deixar o porta-mala fechar. Ou eu vou colocar o 4WD embaixo do 4WD. Eu boto o nome Rally Art. O que vocês acham? Comenta aí. É melhor colocar o Rally Art aqui. E ficar ali onde tem uma AWD, ficar o 4WD. Que aqui é o original do Lancer mesmo, Rally Art. Do Rally Art. É aqui na tampa. Acho que é mais embaixo aqui na tampa. Não é aqui em cima, tá? É mais aqui. Então me dê essa opção. Colocar os dois juntos aqui. Eu vou tirar isso aqui, tá, galera? Ou, se vocês acham que eu não devo tirar, tá? Colocar junto aqui com o nome 4WD. Ou colocar aqui separado. Eu quero a opinião de vocês sobre essa parte aí, tá? Vamos lá aqui agora. O da tampa eu já mostrei a vocês. Agora eu quero mostrar o de lá da frente. Lá da frente, isso aqui, galera, é original, tá? Não essa peça aqui exatamente. Mas, originalmente, o Lancer Rally Art, ele tem esse adesivo aqui, ó. Adesivo não. É uma presilha que fica aqui, tá? Mas a grade do Lancer original é aquela colmeia. Aí a peça encaixa certinho, né? Que é uma peça específica que encaixa. Aqui não. Aqui eu vou ter que fazer uma adaptação, tá? Mas eu vou deixar assim, ó. Vai ficar assim. Ou aqui, ou mais pra cima. Eu vou decidir ainda onde eu vou colocar. Onde vai ficar mais bonito, tá? Eu vou decidir o que eu vou fazer aqui. Não vai ficar nessa perspectiva aqui, ó. Então, eu acho que vai ficar bonito, tá? Isso aqui, esse adesivo, esse adereço aqui, né? Esse aplique aqui, essa peça. E a de lá de trás, o Rally Art vazado, que eu mostrei a vocês, são originais, tá? Se você for ver o Rally Art, né? O Lancer Rally Art. Originalmente, ele vem com essas duas coisas aí, que eu estou mostrando a vocês aqui, tá? Esse adesivo aqui, galera, o que é que eu vou fazer com ele? Vou mostrar a vocês. Eu estou querendo colocar ele, ó. Eu comprei extra, tá? Pra justamente utilizar, aqui dentro, ó. No volante, eu vou colocar aqui. Eu estou pensando em colocar ele aqui, ó. Ou eu vou ter que comprar um menor. Se esse aqui for muito grande, tá? O que é que vocês acham? Comenta aí. Ou eu vou ter que comprar um menor. Que esse, menorzinho. Ou aqui, pra eu utilizar. Ou aqui, ó. Aqui eu não acho que vai ficar legal, tá? Eu estou pensando até em botar aqui o adesivo vermelho aqui da Mitsubishi. E eu acho que aqui seria o ideal, porque os carros prêmios, né? Aqueles carros esportivos, vêm com o desenho aqui. Então, eu estou pensando em colocar aqui. Ou esse. Ou tentar achar um menor um pouco, tá? Pra ficar bem pequenininho aqui no meiozinho. Não ficar tão grande assim. Mas meu pensamento é fazer isso aqui. Tá certo? O que é que vocês acham? Eu quero que vocês comentem tudo isso aí que eu estou colocando, galera. Eu espero que vocês comentem. Pra me dizer o que é que eu devo fazer. Se tá legal assim. Se não tá. Se fica feio, tá? Eu quero ver a opinião de vocês, tá bom? A gente tem vários. Eu sei que pode ficar até parecendo macacado. Mas enfim. Bom, vamos lá. Essas plaquetazinhas aqui, galera, tá? Eu comprei essa aqui. Principalmente essa aqui, tá? Pra fazer o seguinte, né? Se vocês forem ver aqui originalmente no ASX. Isso aqui eu não sei se tem no Rally Art, tá galera? Acredito que não. Mas eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo essa plaqueta aqui? A identificação do carro, tá? Original. Isso aqui vem no carro, tá certo? Da Mitsubishi. Eu estou pensando em colocar essa plaqueta aqui. Pra ficar, tipo assim, como se fosse vindo de fábrica com o especial, né? No caso, uma especial edition, né? Do Rally Art da ASX. Então, tem que ter uma plaquetinha aqui, tá? Eu estou pensando em colocar essa plaquetinha aqui, certo? Ou aqui, ou colocar... Aí eu quero que vocês digam, tá certo? O que é que vocês acham melhor? Colocar no lado de cá, na porta que eu vou abrir, né? E colocar aqui embaixo pra ficar bem parecido com a plaquetinha de lá. Que a plaquetinha de lá fica nessa parte aqui, tá? Então, está pensando em colocar aqui, ó. Então, na minha porta, quando eu abrir, vai ter o Rally Art. E na porta do Carona, quando alguém abrir, vai estar lá o original mesmo, normal, né? Do carro. Então, eu quero que vocês comentem isso também. O que é que vocês acham? Essa plaquetinha aqui, galera, e essa plaquetinha aqui, eu comprei porque eu fiquei na dúvida, tá? Existe uma versão especial de 40 anos do ASX, certo? Onde ele vem com adesivo aqui, né? Com a questão do... É um adesivo especial, da edição especial de 40 anos, se não me engano, da Mitsubishi, tá? No Brasil, algo assim. E aí, eu estava querendo colocar. Eu comprei a plaquetinha, pensando nessa possibilidade de colocar uma plaquetinha aqui, ó. Pro Carona que for sentar aqui, ele ter aqui uma plaquetazinha, né? Aqui. Só que eu comprei essa, e depois eu fiquei achando que podia ser muito grande. Eu aproveitei e falei, ó. De ficar na dúvida, entre essas duas aqui, ó. E eu acho essa aqui bem da hora, cara. Bem da hora mesmo. Que esse design aqui, que é do Rally Art mesmo, tá? Da divisão. Aí, eu pensei... Eu comprei pensando em usá-la aqui, ó. Que fica mais discreta, né? Essa aqui consegue ficar mais discreta do que, ó. Essa grandona aqui. O que vocês acham? Comenta aí, ó. Olhando assim. Essa grande... Deixa eu focar aí pra ficar melhor pra vocês. Deixa eu tentar focar direitinho aqui. Não tá focando muito bem, hein? Aqui, ó. Essa aqui. Ou... Essa de cá. Particularmente, eu gostei dessa aqui, tá? Tô pensando sinceramente em colocar essa aqui. Algum lugar aqui, ó. Aqui em cima. Ou aqui. Acho que, na verdade, é aqui. A posição certa do edição especial, tá? Acho que fica legal aqui. Pro carona que fica aqui, ó. Fica visualizando também esse... Esse emblema, né? Mostrando que o carro é uma edição especial. Claro que não é uma edição especial original, né? Da Mitsubishi. Mas, galera. É uma edição especial, né? Que a gente tá montando. E esse aqui vai ser o único no Brasil. Porque eu pesquisei vídeos, galera, na internet. E não consegui achar nenhum vídeo mostrando um ASX estilo Halley Art, tá? Não vi. Não consegui achar isso. Então, vai ser a primeira vez, acredito eu, né? Aliás, pra não mentir. Eu vi um que colocou banco de couro. Que era banco de tecido. Colocou banco de couro com o nome Halley Art. E colocou tapete Halley Art. Só isso. Mais emblemas, plaquetas. Os emblemas do original. Não colocou nada, tá? A outra coisa. Eu quero mostrar pra vocês. Caso eu coloque aquele que eu falei aqui. O mais retangular aqui. Aquele que eu mostrei. Não coloque esse. Eu tô pensando em colocar essa plaqueta aqui, ó. Para... Fica muito combinando, galera. Com essa plaquetinha de baixo, que é prata também. Tá vendo? Pra ficar aquela pegada original. Aí vocês vão falar. Mas vai ter a plaqueta daqui. Vai ter a plaqueta de lá. Sim. Pra mim, quando eu abrir lá, vou ver aquela plaqueta lá que eu acho bonita. E pra o carona aqui, vai ver essa plaqueta aqui. Quando abrir o carro caso, veja, né? Que tá vendo que é Halley Art Divisão Especial. E vai estar a plaquetinha ali também. Então eu acho que vai ficar top isso aí. Eu acho que não fica macacado não. Ao meu ver, né? Não sei o que vocês vão achar, tá? Mas eu tô pensando em fazer isso aí. Aí você pergunta ao Bruce. Tu não tá achando que tá demais isso não? Ainda tu tem mais duas aqui. É. Qual o pensamento dessa aqui que eu comprei, galera? Eu queria que tivesse... Por exemplo, quem vai estar vindo de frente pro carro, olhando o carro de frente lá no para-choque, vai estar vendo o quê? Dianteiro. Vai estar vendo aquele simbolozinho da Halley Art. Ponto. Já vai achar estranho aquilo ali, né? Quem não conhece esse desenho aqui. Quem sabe do que já se trata o Halley Art, por esse desenho aqui, já sabe o que tá falando. Já sabe o que é. Mas quem viesse de frente já vê aquele simbolozinho. Quem vier do fundo, olhando o carro, vai ter no tampão do porta-mala, né? O nome Halley Art. Beleza. Mas e na lateral? O que é que vai ter aqui na lateral? Pra alguém que estiver vendo o carro de lado, vai ver o carro e vai dizer assim, porra, é uma versão Halley Art. Eu sei que não tem isso aqui originalmente, mas a gente... Eu quis fazer um mix, tá? Porque, para quem não sabe, a versão que existe especial desse carro, que é a ASX de 40 anos, né? Que eu falei com vocês. Vem com as rodas do Lancer, tá? Cinza, grafite. Vem com o teto plotado em cinza também, certo? E vem alguns detalhes. Esse que eu falei a vocês. Vem com uma plaquetinha ali no painel, pra quem vai do carona ali. E vem aqui, nessa coluna aqui, vem um emblema, vem um emblema com o nome ASX. O A cinza, o S vermelho e o X cinza. Pesquisem que vocês vão ver que tem essa versão, tá? Que é uma de aniversário. Aí eu pensei, falei o quê? Poxa, eu tenho que colocar alguma coisa aqui também pra identificar que nem a versão... Já que aqui não existe uma versão Rally Art do ASX, eu vou fazer a minha versão Rally Art do Lancer ASX, do jeito que eu quero, né? Já que ele não é o Lancer. Se fosse o Lancer original, eu colocaria tudo igualzinho como é o Rally Art. Mas como não é o Lancer aqui, estamos falando do ASX, e como o ASX, uma versão especial, tem detalhe aqui, eu resolvi colocar também. Não sei o que vocês vão achar, tá, galera? Mas eu pensei em colocar justamente aqui. Eu não sei se é exatamente aqui não, tá? Mas eu acho que é aqui. Eu tenho certeza que não é aqui embaixo. É mais aqui em cima nessa coluna. Eu vou ver qual vai ser a distância exata. Mas eu vou colocar um desse lado, obviamente, e aqui nós temos o outro, né? Óbvio, claro. Para o lado de cá também. Colocar no lado de cá, ó. E vai ficar essa visão aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Rally Art. Bom, para finalizar o vídeo, galera, está tudo aqui que eu quis mostrar a vocês, que eu comprei, tá? Todos esses acessórios aqui que eu comprei, tá certo? Para a gente colocar. Eu espero de coração que vocês, vou até fechar a porta-malas aqui, ó. Que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Eu fiz com muito carinho para vocês. Sei que demorou quase 20 minutos de vídeo, mas para mostrar tudo, os detalhes, e para poder vocês poderem, assim, digamos assim, me darem opiniões. Eu tinha que mostrar isso tudo que eu estou querendo fazer para vocês. Eu poderia ser mais rápido? Poderia, mas não consegui, tá? Espero que vocês tenham curtido de coração esse vídeo. Deixa o like aí, tá? Para fortalecer. O like me ajuda muito. Se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam. Vai desculpando a galinha aí, com a carejana aí, tá? É assim mesmo. Aqui estamos no interior, tá certo? Então, eu espero de coração que tenham curtido o vídeo. Deixa um like, favorita, compartilha, divulga, comenta aí de verdade o que vocês acharam. Tipo assim, ô Bruce, eu gostei de tal detalhe que tu fez, aquele, aquele, mas aquele outro eu não colocaria, aquele outro eu colocaria, ou me dê opiniões do que eu deveria colocar nesse carro, de adesivação, de plotagem, alguma coisa do tipo, tá? Quais modificações eu poderia fazer para melhorar e deixar esse carro mais top do que eu estou querendo deixar, eu estou querendo que ele fique, tá certo? Então, quase 20 minutos de vídeo. Tamo junto, galera. Obrigado pela força. Mais uma vez, na descrição do vídeo, eu vou deixar a minha chave Pix. Quem puder, galera, fazer aquele fortalecimento de estar doando qualquer quantia aí, galera. Pode ser 50 centavos, pode ser 10 centavos, pode ser 1 real, pode ser o que for, tá? Qualquer quantia que vocês puderem estar me ajudando aí, vai estar fortalecendo para eu estar comprando mais acessórios para estar trazendo para vocês aqui mais conteúdos e vocês vão ver como é que esse carro vai ficar no final das contas, tá? Acredito eu que vai ficar uma versão muito top e a gente vai se encontrar talvez pelo Brasil afora e quando vocês verem esse carro vocês vão saber que é o carro do Bruce, tá? Não é o do Brian, né? Mas é o do Bruce, tá? E é a SX Rally Art, a única do Brasil, tá certo? que saia do mundo, né? Digamos assim, tá? Espero que vocês tenham curtido mais uma vez, muito obrigado pela força, até o próximo vídeo, um abraço a todos, valeu pela força por ter assistido até aqui, tá? E é isso aí, vamos fechar aqui agora, para quem quiser galera, eu vou fazer um vídeo depois mostrando todos os acessórios que tem no carro até agora, tá? Vai ser um vídeo depois desse aqui, acredito eu, então vou estar mostrando todos os acessórios que eu coloquei no carro, para quem quiser ver esse vídeo só é ficar ligado aí, se inscrever, acompanhar, ativar o sininho para receber também as notificações dos próximos vídeos e valeu, tamo junto, até a próxima, um abraço e tchau!